Fim também, cara, faculdade, você tem que enxergar a faculdade, mano, como algo que vai te ajudar a empreender futuramente qualquer coisa na vida, você pode fazer desenvolvimento de sistemas e no final trabalhar em gastronomia, mas acredite ou não, mano, o conhecimento que você acumulou na faculdade, desenvolvimento de sistema ao longo da sua vida, contribuiu pra no final você chegar na conclusão, mano, que eu quero fazer gastronomia, e quem sabe, de acordo com a mentalidade que você tem, você alinhar as áreas, porque toda a área do mundo você pode alinhar, eu faço um desafio pra vocês, mixite duas áreas da vida, de ensino, conhecimento, de emprego, que não tem como juntar uma com a outra, eu duvido vocês encontrarem, duvido, cara, então se tudo na vida é intercalado, interconectado, entendeu, não tem como, mano, separar, por isso que você tem que tirar essa mentalidade que, é, teatro e economia, o que você tá falando, meu filho? Claro que tem, teatro e economia, vamos usar esse, pelo amor de Deus, né, cara, aí depende do conceito, você quer envolver teatro e economia, mas a gente pode muito bem, um economista que quer trabalhar na área de teatro, mano, ele também já sabe como é que atua um ator e tal, ele pode abrir muito bem uma consultoria de atuação, e ao mesmo tempo, mano, conseguir enxergar o melhor resultado em termos de lucro, de investimento pra essa área, claro que tem, coveiro e desenvolvedor web, tem também, mano, coveiro é quem enterra os outros, não é? É, eu tô enganado, tipo, é, é isso? Coveiro é um animal? Tipo, urubu ou é quem enterra os outros? Tá. Mano, se alguém se formou em dev e quer enterrar os outros? Mas, mano, tipo, primeiro que a gente tá falando de trabalho mecânico, né, eu suponho, mas o desenvolvedor pode criar algum tipo de sistema ali, mano, que busca a melhor forma de otimizar o tempo dele pra enterrar alguém e economizar o tempo dele, usando algoritmo, usando linguagem de programação, ele pode filmar na hora que tá enterrando alguém pra depois analisar, mano, e criar um programa automatizado pra isso, pra depois ser um curso pra ensinar pessoas como virar coveiros, né, videoaulas disso, mano, conhecimento do desenvolvedor pode com certeza fazer bastante utilidade nesse caso. É, que mais? Sempre vai ter, gente. Medicina com astronomia? O que você tá falando, véi? Você tá, ô, astronomia é o estudo aí do espaço e tal, 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 você tem que criar naves, colocar pessoas lá em cima? Como é que no conhecimento da medicina não vai ser interligado com isso? Você saber como é que o ser humano atua na gravidade? Ou qual que é a melhor alimentação pra ele? Claro também, véi. Gente, não existe. Não existe. Não tem como. Não existe qualquer área que não tem como interligar com a outra, cara. Não tem como, véi. E se a astrologia... Ah, tá. O que é a astronomia? Não, a astrologia... Não é não. Não é não. A astrologia é isso dos signos. É, não. Você tá confundindo. Eu tô certo. E também dá pra olhar a medicina com astrologia, mano. Você pode muito bem associar o conhecimento da astrologia dos signos e fazer um estudo histórico. Por que que determinou que X pessoa tem o signo virgem, tem signo touro, tem signo câncer. E você pode fazer um estudo da personalidade de cada um, mano. E verificar quais são as tendências que essas pessoas têm de comportamento, de alimentação. Você pode fazer um estudo estatístico e determinar como médico, mano, se as pessoas que costumam estar no signo de virgem, por exemplo. Eu sou virgeniano, né? No mês de 70. Você pode verificar se as pessoas no mês de setembro, estatisticamente falando, elas costumam consumir, mano, mais carne do que as pessoas que no mês de agosto, que é sei lá, X, Y, signo, tem, mano. E depois fazer uma análise disso, por mais que seja uma pseudociência, não existe área, cara, que não tem como interligar. Então, quando você terminar a faculdade, não pensa nisso. Não pensa, mano. Toda área é interligável. Não existe área que não interligue. Não existe. Não existe, cara. Não existe. Feira e obreira. Mas aqui a gente está falando de conhecimento acadêmico, mano. E você já está falando de conceitos de mão na massa. O que também pode ser colocado academicamente falando. Mas, tipo assim, mano, sei lá. É um pouco mais diferente, né? Caralho. Duvido ligar a astronomia com padeiro. Cara, a criatividade é imensa. Padeiro. Padeiro é quem faz pão, quem tem padaria. Já essa pessoa, já que ela gosta de astronomia também, mano. Ela criar uma padaria com temática da astronomia. Assim como existem pessoas que fazem pão com formato de pênis e vendem essas padarias mais sacanas, mais 18, mano. As pessoas podem muito bem fazer pão com formato de planetas. E no fim, ter uma aula educativa sobre isso para quem entra na padaria. Cara, não tem área. Não tem. Não tem área que você não tem ligue. Estou falando para vocês. Não tem, mano. Então, espero que vocês tenham entendido isso. Tem. Vocês foram todos refutados. Todos. Todos, mano. Todos. Todos. Engenharia de pesca e astronomia. Fala aí. Falo com certeza, mano. Bom, primeiro que engenharia de pesca não é necessariamente você aprender a pescar, tá? Não é você criar anzol e ver qual que é o peixe que vai cair na isca. Engenharia de pesca envolve um manuseio, gerenciamento de você criar, mano, uma pesca extremamente produtiva, tecnológica, que posteriormente o empresário que adquirir esse tipo de empreendimento vai maximizar os seus lucros. Ou você pode trabalhar dentro de uma área científica, sei lá, mano, uma embrapa. Não sei se é embrapa no caso, mano. Tem algum órgão aí, mano, que trabalha com essa parte, né? Ou anvisa mesmo, vamos supor, né, mano? Que você vai ajudar academicamente as melhores práticas de pesca sustentável, coisa do tipo. Aí você pegou o exemplo de astronomia, certo? Tá, ó, agora você deu um exemplo legalzinho que vai demandar eu pensar mais um pouco aqui improvisado, lembrando que eu tô improvisando tudo, tá? É... Bom, a primeira coisa aí na minha mente é, no passado, no passado, o ser humano levava até cachorro pro espaço, certo? Quem lembra cachorra laica? Né? Já chegou a levar peixe? Eu acho que já chegaram a fazer experimentos com isso, mano. Já levaram peixe aquário em ambientes sem gravidade. Eu acho que tem experimentos científicos disso, tá? Então, você como engenheiro de pesca, mano, você pode muito bem ser o cara que desenvolve um aquário extremamente propício para uma pesca que pode eventualmente levar a algum tipo de multação entre os peixes lá em cima, quando estiver lá no negócio, mano. E depois fazer uma pesquisa científica com isso junto, com biólogos, coisa do tipo, para determinar como é que é a atuação de um... de um... de uma... de um aquário, mano, nesse ambiente. Pode fazer isso. Tem... é um estudo científico, mano. É um estudo científico. Ou eu tô errado? Ou eu tô errado, cara? Você fazer uma pesquisa de como que é um ambiente sem gravitação, mas ao mesmo tempo colocar um aquário, um peixe lá, você pode fazer uma pesquisa se isso pode, na verdade, aumentar a produção. Se os peixes, de repente... Eu não sei, gente. Peixe faz sexo com outro? Ou, tipo, ele ovula e o óvulo cai na buceta do outro peixe? Não sei. Você pode ver se um ambiente desse, mano, costuma ter mais... mais criação de peixes também, né, no ambiente sem gravitação. Aí depois você, como engenheiro de pesca, você pode tentar desenvolver um sistema onde que é o mais próximo possível de um ambiente que não tem tanta gravitação aqui na Terra. E aí você pode aumentar a produção de peixes. Então, é um estudo, mano. Entendeu? É um estudo, cara. Também, ó, um outro exemplo. Um outro exemplo legal de astronomia com engenheiro de pesca. Pô, a gente não leva direto pessoas lá para o espaço, né? Ou, sei lá, mano, na Lua, as sondas. Vamos supor, mano, que a NASA, de repente, quer alterar o ambiente lá da Lua. Então, de repente, mano, com as sondas, ela começa a colocar algo ali que tenha água, que tenha um riacho, que tenha um rio, mesmo que em pequena escala. Você acha o conhecimento de engenharia de pesca que não vai ser útil para isso, caralho? Vai ser útil para caralho. Ou quando, de repente, as sondas, identificar um pouquinho de água em Marte, ou água que já vazou, já não é mais, mas provavelmente era um rio ali. Você acha o conhecimento de engenharia de pesca que não vai ser útil nisso? Mesmo que ele nunca tenha tido peixe lá, mas vai ser o cara. Entende de água também, porra. O que é peixe anáutico? Não sei o que é isso, não, mano. Pronto, terminamos. Posso continuar a live, então? Ou tem mais alguma coisa aí que vocês... Hotelaria e fonoaudiologia? Ah, velho, você pode tratar de brincadeira comigo, né? Dá vontade de dar ban, por um exemplo tão podre nesse. Um cara em hotelaria, que é turismo, mano, ele pode muito bem criar um hotel específico para pessoas que têm dificuldade de ouvir, de falar. Um hotel apropriado para esse tipo de público que envolve a área de fonoaudiologia, né? Oh, também é fácil, cara. Isso aí, pelo amor de Deus, isso é muito fácil. Biólogo de animais e químico de bomba nuclear? Essa eu nem vou responder, cara. Primeiro que você entrou em duas áreas muito comuns, que é biologia, barra física, barra química, né? E um químico de bomba nuclear, mano, ele pode muito bem fazer um estudo de quais tipos de insetos... Um biólogo, né? Quais tipos de insetos que, por que eu pareço, podem sobreviver a uma bomba nuclear e ver por que que esses insetos sobreviveram e seres humanos, 99% dos animais, não, né? E o estudo de insetos é uma das áreas, gente, mais fascinantes desse mundo que dá para descobrir várias coisas sobre até mesmo o universo. Essa é muito fácil, mano. Muito fácil essa. Arte cênico e zootecnia. Arte cênico é teatro, cinema, certo? Zootecnia. Zootecnia é a produção eficiente de animais para ter depois um uso na agropecuária ou para o consumo humano, certo? Já pensei. Muito fácil essa, cara. Você que gosta dessas duas áreas, você pode muito bem fazer documentários de pessoas que estão atuando na área de zootecnia ali, mano, e ensinar as melhores práticas, né, para você ter um manuseio melhor da produção dos animais. Agora, isso é um documentário, mano, documentário tem a ver com artes cênicas, afinal de contas, você tem que estar atuando, né? Não um documentário literalmente orgânico, mas pode ser um documentário didático. Um documentário didático, ele entra com certeza nas artes cênicas. Você pode fazer também, quer mais, mano? Uma novela da Globo, em que você está retratando o cerrado brasileiro. Você acha que alguém formado nas artes cênicas não vai ser útil, junto com conhecimento de zootecnia, para falar de uma novela brasileira, em que mostra, tenta aparecer o mais real possível uma fazenda brasileira com produções de zootecnia? Testador de toboágua e degustador de ração animal. Tipo, aí você está citando literalmente exemplos muito específicos, mas... Primeiro, mano, o degustador de ração animal. Ele... Cara, calma que eu vou pensar. Eu estou improvisando tudo, mano. É difícil? Não. É que você está entrando num ponto muito idiota. Você está entrando num ponto muito idiota, cara. É, tipo, muito específico. Mas, tipo, primeiro que toboágua. Ninguém especializado só em toboágua e pronto. O toboágua faz parte de um empreendimento onde que é turismo, onde que as pessoas entram lá, descem e caem na água, né? Mas faz parte de uma rede de hotel ou de entretenimento, cara, que, por vez, nessa rede de entretenimento, você pode, por exemplo... Vamos supor que você é um cara que testa ração animal e também gosta de toboágua, dessa indústria de turismo, mano. Pô, com certeza existem muitos empreendimentos aqui, cara, que do lado de um zoológico tem um par de diversão, né? Então, você pode juntar os dois ali, cara, e uma cajadada só transforma em um grande empreendimento onde que pessoas que usam toboágua pra descer, enfim, pra se divertir, mano... Elas depois podem chegar perto do zoológico, que também tem nesse empreendimento, e ver os animais que mais estão sendo bem tratados. E esses animais, mano, degustação de ração animal, foi você, com seu conhecimento, conseguir fazer com que eles tenham um tratamento bom, já que, afinal de contas, estão consumindo a melhor ração. Ou você também pode ser uma pessoa, um patrocinador, você pode ser uma pessoa, mano, que busca os melhores... Você vê as melhores marcas de ração animal, e qual que é a melhor de todas, mano, e pronto, essa ração animal vai ser a que vai ser usada nesse zoológico. Então, vai gerar mais renda pra esse empreendimento, e vai, portanto, com mais renda, você vai poder construir mais toboáguas. Tá vendo? Luz a cabeça, velho. Refutado. Refutado. É, não, toboágua pra animal, eu não vejo isso dando certo. Eu acho que seria desumano. Mas, ó, é uma ideia que pode ser explorada, mas eu não sei se existia isso, toboágua pra animal. Eu acho que, de certa forma, isso é desumano. Desumano, enfim. Mas, enfim, vocês entenderam. É, mas você pode pensar também em ratos. Pode usar ratos pra entrar em tubos que parecem toboáguas e fazer mais estudos científicos, que é o que acontece muito. Entendeu? Modo de produção de biocombustíveis é refutado, mano. Pra mexer com produção de biocombustíveis, você precisa, primeiro, estar de uma... Primeiro, é um ambiente insalubre. É um ambiente que as pessoas, naturalmente, o trabalhador, ele pode ficar impaciente por causa do tempo seco. Ele pode ficar impaciente por causa do cheiro. Ele pode ficar impaciente por causa da roupa que tá usando. Uma pessoa que mexe com moda pode, muito bem, entrar em acordo com um empresário que mexe com biocombustível e faz os funcionários ter que explorar a área ali, bem específica, insalubre. Pode ajudar a determinar as melhores roupas pros funcionários, roupas técnicas mesmo. Um cara formado em moda não é, necessariamente, alguém que, literalmente, só coloca pessoas na passarela e pronta. É um cara que, em última instância, se ele for um bom profissional, ele sabe, mano, qual o tecido melhor pra X ou Y ambiente, qual que é o que o ser humano sente mais confortável. Então, pode aliar muito bem isso aí, mano. É uma área muito, 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 né? Mas moda quer visual, não conforto. Então, pronto, mano. A gente pode fazer um outro argumento aqui. Já que é isso, cara, pode ajudar a criar uniformes onde que o funcionário, pela cor, ele consegue sentir mais confortável. Já que a cor, ela é determinante, muito forte para a psicologia humana, né? A cor não é o que a gente quer, é o que o ser humano percebe. Então, criar um uniforme melhor, mano, onde que, em vez de ser uma cor amarela, que costuma ser, às vezes, ser uma cor, sei lá, mano, pra aquele ambiente, não sei, uma X, Y, uma cor que, com certeza, o funcionário vai se sentir menos cansado, mais motivado. A cor faz a diferença. Refutado. Ponto, chega. Ponto, chega, mano. Já acabou? Não tô enganando, cara. Por que você acha que é enganando? Se eu tô enganando, não dê o contra-argumento. Eu tô explicando pra vocês umas coisas que têm relação. Relação ao uniforme não seria mais praticidade de proteção, em relação ao design. Cara, o uniforme seria pra deixar o funcionário mais confortável. Às vezes, uma psicologia reverso, onde que ele pensa que tá sendo o melhor caso das coisas, mas, no fim, é refleto placebo. O funcionário de mal pode ninguém fazer isso. Por fim, a última. Paisagismo e odontologia. Paisagismo é foto, é foto do meio ambiente. Você quer, de uma agência de turismo, você quer chamar clientes pra poder ir na chapada do diamantino, dos veadinhos, veadeiros. E tu quer colocar pessoas sorridentes na foto de uma atenção, mano. Pô, antes de fazer isso, você contrata pessoas, mano, e passa por um atendimento odontológico ali, para que antes delas tirarem a foto e o sorrisão, o médico odontologista, enfim, né, ele consiga realmente ter o melhor efeito pra você dar o sorrisão e depois vender o pacote com essas pessoas sorrindo. Entendeu? É isso, cara. Agradeço a Federal da BC por ter me dado esse conhecimento multidisciplinar. Por isso que lá você se forma como, nas matérias básicas, sai com dois diplomas, a área específica e o bachillerado, em ciências e humanidades ou ciências e tecnologia. A gente não entra lá se formando, tipo, literalmente em economia ou engenharia física, engenharia química, não, passa em um curso básico que é comum a todas as engenharias, mano. E aí depois você, enfim, cara... É muito legal isso.